Putaria É festa aqui na alta, cada um chega com três Putaria, 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 putaria É festa aqui na alta, cada um chega com três É festa aqui na alta, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da sala, é bola da vez Comi uma, comi duas, agora vou comer as três Comi uma, comi duas, agora vou comer as três Vai brincando com a piscina minha, já chegou outra vez Ajoelha, ajoelha, cai de boca no cacete É ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Putaria, 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 putaria Putaria para toda rapês e para todas as meninas Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria É festa aqui na alta, cada um chega com três É festa aqui na alta, cada um chega com três Putaria, 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 putaria É festa aqui na alta, cada um chega com três É festa aqui na alta, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e ficou no quarto da sala é a bola da vez Comi uma, comi duas, agora vou comer as três Comi uma, comi duas, agora vou comer as três Vai brincando pra piscina minha, já chegou outra vez Ajoelha, ajoelha, caixa de boca no cacete Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria Putaria para toda rapês e para todas as meninas Put, put, putaria